tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos fazer um piquenique no meio do mato perto dos boi vocês vão assim mesmo né nossa muito calor não tá mas melhorou melhorou vai levar papai gênico para o mato vamos menino colocou refrigerante de dentro e negócio bom pessoal estamos indo alguém imagina levar essas coisas aqui o carro o fato deve ser que estão fechando as coisas aí nem estamos indo todo mundo selar na mão quero ver o chapéu no sol quente em vamos gente aqui é um ponto de encontro se por acaso a represa que está ali atrás estourar e aí vai sair muita água estão mandando subir para cá para cima e tem negócio de solar também né é olhando aqui parece que é outro lugar não parece olhando aqui parece que é outro lugar não vai ver mais não aí tá mandando subir porque senão morre afogado gente perigosão mesmo tá espero que não tenha bicho no meio do caminho é uma comida 1 2 3 39 gente o boi a gente deixou para mostrar vocês outro dia depois né o boi lá é 1 2 3 geografia aí depois vem aqui né 1 1 a 10 0 10 1 2 3 7 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 da 2 3 1 Espero que a gente nunca venha a precisar dessas plaquinhas, né? Se vier outro carro, tem que jogar pro canto. Aqui é Ribonceira e é Rio ali atrás, ó. Ali vai pra onde? Vamos fazer uma foto, né? Flávia, vai onde? A tia anda boa mesmo, olha um aqui. Ah! Aqui uma vaca. Cadê? Olha a garota que vai matar no coração ou perturbada? Que susto! Vou sentar na formigueira. Não, na formigueira não tá ali não. Tem boi não, né? Não sei. Vamos ver até onde vai ali, onde tem casa. Acho que não tem casa não. se tiver vai ter pra ir pros outros, pra quem mora ir, né, vai ficar entrando aí no quintal dos outros, vamos embora pra cá gente, chegamos aqui no local do nosso piquenique, aí agora a gente vai começar a tirar as comidinhas a gente não arrumou as coisas não? gosto estranho tá um gosto esquisito, essa água tá pra onde? tá quente? mas essa água que eu trouxe pra beber não, gente, a água tá ali dentro a água tá ali dentro, dão e saiu essa água, ô Flávio, dão e saiu essa água ali, essa água ali no litro verde o que foi, Larissa? o que foi, Larissa? o que foi? é água sanitária, gente, é o que? água sanitária a minha tá querendo vomitar lá agora, Flávio tava onde isso aqui? tava aí dentro olha o cheiro forte vai não pegar não, cara e pra que tu botou água sanitária ali dentro, Flávio? bota o dedo na garganta Flávio, tá passando mal? bebeu muito ela, Rebeca? bebeu bebeu, ela tava com sede e bebeu, deu uma gola de uma vez Flávio, vê se ela tá bem aí, hein? bebe, bebe mas ela não sentiu corra de nada, não? não, só depois que ela engoliu ela tá com muito de cabeça, gente, tonta, vamo Flávio, por que tu botou água sanitária ali no carro? não é meu não, Jaqueline pede que é isso? não é meu não, Jaqueline pede que é isso? o que houve, Larissa? não, não, não caramba, mas Flávio, por que tu botou água sanitária ali no carro? um colega meu, ué o que tá assistindo? tá suando? gente, tem que ser muito rápido gente, mas se a gente andar mais rápido que a gente vai bater em algum lugar, cara ó, Flávio, cuidado aí, por que isso vai piorar as coisas, meu Deus do céu se vier um carro aí, a gente tá ferrado ela tá suando muito, Rebeca? tá eu tô suando na boca ó, Flávio, pra quem bebe cloro, acontece alguma coisa, será? eu quero levar pro médico, é ela tá com gosto, tá muito ruim na boca tá com gosto ruim na boca, Larissa? corta corta tudo, pessoal, por dentro aqui gente, eu nunca vi colocar cloro dentro do carro, deixar a cola dentro do carro gente, eu vi lá atrás, ó gente, acabou com o nosso piquenique porque a Larissa foi pegar uma garrafa que tava no carro achando que era água e bebeu cloro ela bebeu muito, Rebeca? você precisa beber muito? ela deu uma colada ali, ela tava com incêndio ela me deu pra pegar água o que foi, Larissa? e agora? ela tá chorando, Flávio chora não, Larissa, ela vai chegar já, tá? aí a gente faz o que ela não está lá, quando é alguma coisa assim ela vai, a gente toma eu quero o celular da Larissa eu vou ligar pra alguém que entenda essas coisas ela vai, né? não, peraí que eu vou ligar no meu mesmo, a Larissa tem que ser em crédito a Flá tá correndo muito pega a Larissa tá melhor? tá melhor? tá melhor? gente, acabamos de sair aqui da clínica a Larissa tá um pouquinho melhor gente, indo pra casa agora, né? gente, ainda bem que a Larissa não conseguiu vomitar ela ficou com aquela ansa de vômito, mas não vomitou o que o mestre te explicou quando vomita, costuma machucar mais, entendeu? por causa do cloro queima, né? é, queima mais ainda bem que ela só ficou com aquela ansa de vômito, mas não vomitou aí tomou uns remédinhos lá e agora vamos, estamos voltando pra casa tá ali, ó parou até a suadeira, Larissa tem uma aula também que eu não filmei que ela tava começando também a botar espuminha pela boca, gente pessoal, eu fiquei tão desesperada mas tão desesperada, aí não consegui filmar mas graças a Deus, tá tudo bem estamos indo pra casa ela tá meio assim, coisa ainda sempre tive muito cuidado eu falei, nunca que a minha filha vai beber cloro porque eu nunca deixei essas coisas por baixo ou não é criança